E aí galera, beleza? Capezé na área! O FIFA 18 chegou com tudo, mas ainda temos uma última edição dos golaços dos inscritos no FIFA 17. Se você quer participar agora no FIFA 18, já se inscreve aí embaixo, deixa o like e manda o seu golaço lá pra mim em facebook.com.br capezeta. Nosso vídeo anterior da série escolheu o gol campeão dos campeões. Competiram somente gols que foram os mais votados em seus respectivos vídeos, mas não teve pra ninguém. Essa linda bicicleta do João Gabriel Campos foi escolhida com mais de 50% dos votos, o gol mais bonito do canal no FIFA 17. Parabéns João! E agora vamos com os gols desse último vídeo. Assistam e votem ali em cima em qual deles merece a honra de ser chamado de campeão. E agora vamos com os gols desse vídeo. E é isso, deixem o like aí embaixo, se inscrevam no canal, curtam a nossa página do Facebook, conheçam também nosso Twitter e o nosso Twitch. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aquele abraço galerinha, até a próxima, fui!